Música Dezenas de pessoas fizeram filas em frente a uma popular rede de supermercados na Flórida, nos Estados Unidos, para garantir a compra de água engarrafada. Além da água, gasolina e sacos de areia são produtos que se tornarão de primeira necessidade para os moradores de Miami encararem a passagem do furacão Dorian. A procura nesta sexta foi grande, já que no dia anterior não foi possível encontrar garrafas em grandes ou pequenos estabelecimentos de Miami e também de boa parte das regiões pelas quais Dorian deve passar a partir de segunda-feira. Além destes suprimentos básicos, também é grande a procura por itens de proteção para portas e janelas, como sacos de areia e tábuas de madeira. O furacão Dorian se fortaleceu na tarde desta sexta, se tornando uma tempestade de categoria 3, com ventos de até 185 km por hora. Música